Música Me dá cara de mal Pegam que elas veem que eu sou muita treta Mas não me leva mal E eu entendo é outra só que elas você tá E elas não se aderem ver porque ele é envolvido Se tá partozinho que está de perder Mas se joga por cima da festa na onda do balão Que está envolvido com banidão E elas não se aderem ver porque ele é envolvido Se tá partozinho que está de perder Se joga por cima da festa na onda do balão Que está envolvido com banidão E elas não se aderem ver porque ele é envolvido Se tá partozinho que está de perder Se eu por cima da peste, a coisa me falava, está de novo ver que parida Gosta de bandido, gosta de bandido, se eu me querem ver que eu vou te dar A batuzinha que quer de general A batuzinha que quer de general